E neste segundo bloco você viaja comigo pelo arquipélago das Ilhas do Rosário. Aqui estamos no que é o porto, o embarcadero, para todas as pessoas que vêm de diferentes partes do mundo a ir a o que se chama a Isla do Rosário, o que é um dos tours de cinco estrelas na cidade de Cartagena. Acompáñenos agora todos vocês, a gente linda de Brasil, a que miren e vean o que é o tour da Isla do Rosário. Bem-vindo. Em as Islas do Rosário, vocês vão encontrar um arquipélago muito, um arquipélago de 27 estrelas em total. Ali, em as Islas do Rosário, vamos encontrar diversidade de coisas. Por exemplo, vai encontrar um oceanário, um aquário, onde há um maravilhoso show de delfines amaestrados e tiburones amaestrados. Único show em o mundo com tiburones. E lá fui eu para o oceanário das Islas do Rosário. O lugar realmente é lindo e super organizado. Um interessante aquário com mais de 100 espécies, incluindo tubarões, golfinhos e tartarugas. Muitas agências da cidade fazem esse roteiro. É o tipo de passeio que me encanta muito. Bem-vindo, vamos apresentar, vamos dar algumas informações de aqui da Isla do Rosário. E nos encontramos em Cartagena, ubicado precisamente no oceanário das Islas do Rosário. É chamado como aquário, onde apresentamos todas as especies nativas do Caribe. Onde fazemos um grande recorrido, onde apresentamos show com tiburones, apresentamos show com delfines. Le invitamos a as pessoas que nos estão vendo, que venham aqui a mirar todo este paraíso. Bem, então depois de me divertir muito no oceanário, voltei para o barco para seguir viagem. O arquipélago das Ilhas do Rosário é formado por diversas ilhas, entre as quais a própria Ilha do Rosário. E depois de alguns minutos, lá estávamos nós, em uma praia muito agradável, de clima privilegiado, águas cristalinas e areias brancas. Se Cartagena já fascina quem está dentro de suas muralhas, imagina quando você chega nessas águas de tons impensáveis de mar. O Parque Nacional Natural, Arquipiélago, Islas do Rosário e San Bernardo é um lugar ideal para ver a fauna e a flora marina. Para as pessoas que gostam do buceo, conhecer playas bastante agradáveis, de areia dorada, águas muito claras, deportes náuticos, uma luna de miel, um passeio, um ceviche, uma comida típica, um pescado frito. Disfrutar do arquipélago Islas do Rosário. Temos as Islas do Rosário, que são umas playas netamente naturais, com um mar cristalino e uma arena totalmente blanca. Allá podem tomar um banho bastante exquisito e podem provar a degustação de nossos pratos típicos. Dentro de eles, o arroz com coco, a ensalada de aguacate com tomate e cebolla e o pescado frito. Foi uma tarde muito agradável, mas claro, rapidinho chegou ao fim. E lá fui eu continuar meu roteiro por Cartagena. No fim da tarde, segui para o Forte de São Felipe. O castelo foi erguido entre 1639 e 1657. Foi o maior castelo construído pelos espanhóis nas Américas. O castelo, claro, guarda muitos segredos. Para você ter uma ideia, no início, ele tinha a função de proteger Cartagena dos ataques piratas. Lá você pode explorar e se perder nas diversas galerias e túneis que ligam seus aposentos. Um programa bem divertido. Temos a obra de engenharia mais grande que a España deixou nas Américas, San Felipe de Barajas. Lá que podem visitar e que creem um grande arsenal de defesa de túneles subterrâneos e toda uma série de ângulos de defesa implantados, já com o fim de defender os ataques piráticos dos corsários, já que desde a colônia Cartagena houve um centro e um porto de muita importância para a corona española. No dia seguinte, fui conhecer o Vulcão Totomo, uma outra importante atração da região. Um famoso vulcão conhecido por seus poderes medicinais. Ao invés de lavas cinzas, o vulcão nos oferece uma espécie de lama, que dizem os nativos, é ótima para a pele e para a saúde. Os turistas sobem por uma escada de madeira e lá ficam mergulhados na lama. O vulcão tem aproximadamente 15 metros e ninguém afunda. Mais ou menos seis pessoas ficam boiando por vez. Todos recebem massagens de nativo e quando descem do vulcão, os turistas são encaminhados para uma lagoa, onde senhoras lavam seus corpos e tiram toda a lama. É muito divertido. O vulcão do Totomo está situado a 45 minutos de la cidade de Cartagena, exatamente na comunidade de Galera Zamba, com mais de 4.500 habitantes, com uma longitude de 47 quilômetros. Ok? Em o volcão do Totomo há três serviços que não estão incluídos dentro do tour. Quais são? O massagem, a tomada de foto com suas câmaras, e as baimistas profissionais da comunidade, que lhes ajudam a lavar seus corpos e o biquíni, se vocês o deseam. Bom, pessoal, e por último, lhes recomendo que visitem o Volcão do Lodo, já que tem muitos benefícios para sua pele, como o magnesio, o potasio, que lhes ajudam a ter uma pele de bebe. Depois disso, lhes juro que não vão conhecer outra experiência tão inolvidável como esta. É muito bonito e aos estrangeiros, especialmente aos brasileiros, lhes encanta muito porque é algo diferente, é uma experiência única. Vale a pena passar por todos esses rituais. Se a lama do vulcão faz mesmo bem à saúde ou não, eu não sei. Mas com certeza faz bem para a alma poder passar bons momentos aqui. Todos de banho tomado e seguimos viagem. O passeio continuou em Manzanito del Mar. Depois, nos levamos para a comunidade de Manzanito del Mar, localizada a 30 minutos de aqui, que é o lugar onde podemos almoçar. Depois do almoço, tomamos um banho de mar. Às 20h30, nos voltamos a Cartagena de Indias, a cada um dos hoteles. No fim do dia, regressamos à Cartagena. Sim, já era hora de arrumar as malas. E o programa Cidade da Gente, Colômbia, surpreendente, chega ao fim. Foram 21 dias percorrendo esse país mágico. Um país de muitas histórias, de paisagens belíssimas e de um povo muito acolhedor. E agora é hora de voltar para casa. Mas a gente se encontra em uma próxima série do programa Cidade da Gente. Até lá! A Colômbia, para mim, foi um grande presente. Um país de muitos encantos. Sua gente, suas cidades, caminhos, atrações, belezas, revelações, entraram no mosaico de histórias do Cidade da Gente. A Colômbia de Bogotá, de Vila de Leiva, de Medellín, de Santa Marta e de Cartagena, agora ocupam um grande espaço na minha história e na história do programa. Foram dias de muitas felicidades e descobertas. Foram sonhos e realizações. Alegrias e surpresas. De uma Colômbia que me ofereceu muito mais do que eu poderia imaginar. Agora, eu coloco todas essas minhas lembranças e saudades dessa Colômbia surpreendente na mala. E sigo viagem! E sigo viagem! E sigo viagem!